Oh, canto por ti o meu amor Ei, Jesus, minha paixão Sou nossa torcida, sou da Luz, sou leão Vamos lutar, vamos ganhar Eu sou do time que vai ser o campeão E pra você eu vou cantar O português agora sempre eu vou te chamar Vamos lutar, vamos ganhar Eu sou do time que vai ser o campeão E pra você eu vou cantar O português agora sempre eu vou te chamar Vamos lutar, vamos ganhar Eu sou do time que vai ser o campeão E pra você eu vou cantar O português agora sempre eu vou te chamar Vamos lutar, vamos ganhar Eu sou do time que vai ser o campeão E pra você eu vou cantar O português agora sempre eu vou te chamar Vamos lutar